E no próximo fim de semana a Prefeitura de Paranavaí irá realizar aqui no Centro de Eventos da cidade a primeira feira do artesanato, uma feira muito importante que vai elencar os trabalhos realizados aqui na cidade de Paranavaí. Quanto a isso eu converso agora com o Chuí, que é um dos responsáveis por esse evento. Chuí, como é que vai funcionar esse evento no próximo sábado? Então Rodrigo, é a nossa primeira feira regional de artesanato, a intenção é fomentar o artesanato de Paranavaí região. É uma atividade muito importante que até pós pandemia muitas pessoas levaram o artesanato como sustento da família, como uma renda extra e nesse tempo muitos formalizaram abrindo empresas para levar o artesanato como uma empresa mesmo. Então eu quero aproveitar a oportunidade e dizer também que o final de semana já é o dia das mães, então que essa feira venha fazer com que eles possam vender até para o público que vai participar poder já aproveitar e levar um presente para a mãe. E o que o pessoal que vai vir na feira vai poder encontrar aqui? É trabalho manual, né Rodrigo? Feito bolsas, tapetes, trabalho com flores, né? Então tem bastante atividade legal aí através do artesanato. Além desses trabalhos, a feira também vai trazer outros atrativos, temos outros atrativos também. Tem exposição de carros antigos, bicicletas antigas, motocicletas, vai ter um show com a Jéssica Arnô também, então vai ser um dia muito agradável. Enfim, um evento para toda a família, né? Isso, um evento para toda a família de Paranavaí e região. Tá certo, muito obrigado, Chuy. Só lembrando então, esse evento vai acontecer no próximo sábado, dia 6 agora, aqui no centro de eventos da cidade de Paranavaí. Então você de Paranavaí, você de toda a região, está convidado para vir prestigiar esse evento. Eu volto com você ao estúdio.